Esse aqui é o Tequila Lá e Cristalzinho aqui é a nova proprietária, líder, dona da bagaça toda de uma gangue chamada Hells Angels, tá? Se você tem interesse aí de se juntar ao nosso trabalho, fazer uns correos... O que é que eu sou? Você tem? Claro. Aí, aqui é fechado. É que todos os meninos da Fátia e Hells Angels vão trabalhar aqui no balde, fazer segurança, dançar, cantar, entendeu? Eu tenho interesse de vocês entrarem, não sei se vocês têm. A gente pode fazer o teste, calma, a gente pode fazer o nosso negócio aqui. Você tá precisando de uma força, de uma ajuda? Ai, nossa, seria maravilhoso esse negócio aqui. E aí, Gabi? É Girl Power ou não é? Não é só. Nossa gangue é apenas feminina. É que eu vou botar uma cidade aqui? Eu vou botar uma cidade aqui. Vamos tacar o terror na cidade da cidade. Não me enxerra. Tá com legal. Para quieto, para quietinho. Quieto! Você vai acabar com um vídeo? É! Ai, atirei. Atirei porque ele ia fugir o caco. Pra você aprender, respeita a minha porra, ok? É o caralho. Tá bom. Vai embora Caiu, o atirador caiu Vamos derrubar o piloto Eu quero ir embora dele com o piloto hoje Fala meu pai Eu adoro ele com o piloto O eu mato, caralho Dois eu mato Sai, mata o outro Tem mais um Sai, caralho Aqui errei a porra Atirando, porra Tá, vamos matar tudo, tá? Se tudo der errado eu mostro vocês Eu também amo vocês Segura da mão Vai Fiquei só, tá bom Você vai me mutar? Não me muta por isso aqui então Sofreu Tentura bandiva Gostaria de se juntar as Hells Angels? É sério? Se você falar não vai te passar aqui Meu Deus tá buçada Tá perdendo espetar a mina, porra Tá pensando o que? Você quer bagunça? Fica a pianinha aí na tua Você que manda aqui? Eu que mando essa bagaça aqui Ah, não tem paciência não, garoto Vai Morro também Mateus Eu vi bandiva Levei os três, levei os três Tô pra te falar na cobre Meu negócio não tá na cobre pra você E é real, caralho Não tem brincadeira não E isso vai pegar Eu vou pegar esse Gostaria E eu vou pegar o meu É minhar E eu vou pegar esse Tchau, tchau.